Bom pessoal, agora eu estou chegando em casa, aqui na nossa residência, certo? Estamos chegando na nossa residência e eu vou separar ainda já já um pedido de um cliente que ele me ligou pedindo e eu já estou chegando em casa, já já eu vou levar esse pedido a esse cliente, certo? Então, chegamos em casa, vamos acompanhando aí a nossa chegada em casa, certo? Vou pegar essa cola aqui, vou pegar essa cola, certo? Bom pessoal, estou chegando em casa agora e vamos dar sequência a este dia maravilhoso, este sábado aí, que vocês estão me acompanhando, a minha trajetória, o meu relato, vou pegar o correio neste dia aqui, estou entrando em casa, vou fechar o portão, bom pessoal, estamos chegando em casa aqui, aqui está a nossa casa, olha os nossos geladão aí, Patroa perguntou quem está aí, vocês ouviram? Vamos lá, bom pessoal, este é o relato do nosso diário aqui deste sábado, tá bom? Bom pessoal, nos acompanhe no decorrer do dia que nós temos ainda mais algumas novidades para vocês, ok? Abraço por enquanto. Bom pessoal, continuando o nosso relato, neste sábado maravilhoso, agora eu vou fazer uma entrega, certo? Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma entrega, tá bom? A nossa vida é assim, vida corrida, trabalhando, trabalhar faz bem, digna é o obreiro do seu salário, digna é o trabalhador da sua renda, tá bom? Beleza? Vamos lá? Eu vou ter que desligar o celular mais uma vez, que eu vou pegar a rodovia, rodovia Nutra e eu vou lá em Cumbica levar esse gelinho, tá bom? Quando eu estiver voltando, eu falo para vocês, tá? Ok? Já entreguei o nosso geladinho para o cliente, o cliente ficou satisfeito porque estava ansioso a chegada do seu geladão. Hoje não é costume nosso não, mas eu acabei atrasando a entrega hoje. Eu tive que passar em alguns locais, mas o importante é que entregamos, o cliente ficou satisfeito, tá bom? E agora estamos retornando para os nossos aposentos, tá bom? Nos acompanha aí, que ainda tem mais novidade nesse sábado, hein? Tá vendo aí, pessoal? Como o nosso sábado, ele é produtivo. E isso é porque é um sábado, hein? Você já imaginou? Na semana, a semana é uma correria danada. Correria. Semana é uma correria fora do comum. Bom, pessoal, como eu retornei ao volante, eu vou desligar o nosso celular, tá bom? Porque já já eu vou entrar na rodovia. Mas fique conosco aí, tá bom? Ainda tem novidades neste sábado, ok? Mas por enquanto... Por enquanto... Ficamos por aqui, tá bom? Forte abraço! Tchau!